A gente gosta de ver você estressada, falando tipo não, não, claro que não devia, eu já falei meu coração de loucura, entendeu? Eu te conto que ele, passei por poucas e boas ali agora, velho. Bruno Underscore SXO ajudou uma mendiga morta de fome com um subzinho naipe de copas. Bruno, verão eu não sabia. Sua o que? Minha mina. Como assim? Soa o quê? Você não sabe que eu namoro? Não, é... Não sabia, não. É o quê? Tu não sabia que eu namoro? Por um acaso, tu já abriu o meu MetroPique que tem todas as fotos com a minha mina, que eu sigo só uma pessoa ou não? Mas isso não é parâmetro pra nada. Ué? Não é. Ah. Tu me segue? Não. E tu teve que repensar se ia casar ou não? Alô, alô? Ai, eu me grito. Não, não é bem assim também. Alô? Opa, meu. Repensar. Eu nem pensei que isso é a verdade. Pô, pode me dar uma carona aqui, por favor. Entendeu? Não. Caramba, tô esperando o socorro do guincho. Como assim, ó, Kelly? Como assim? Não tem nada aqui na conversa. É só você, né? Que tal de pijama, velho? Não, não, não precisa não. Meu celular tá dando backup diário. Enfim, passei por poucas e boas ali agora, velho, lá em casa. Nossa, nem te falo. Tá, o que que aconteceu? Tipo assim, ela me chamou, tal, pra trocar ideia, né? Aí eu meio que falei com ela que a gente tava meio frio, aquela coisa toda. E aí ela apresentou uma solução que foi tanto quanto exótica, entendeu? Eu fiquei assustado e fui deixar ela na praça aí. Tô refletindo um pouco. E qual foi? Sai com os amigos. Ah, ela queria conhecer a casa lá, entendeu? Conhecer a casa? É. Conhecer a casa, ir no Vanilla, essas coisas assim. Nossa, calma. A casa e o Vanilla? É. Como ir no Vanilla? Ela quer te levar pro... Como assim no Vanilla tem puta? A galera falou que era só casa de shows. Que porra de casa de show? Tu vai lá, entra nos quartinhos, tá um cheiro de creme. Cêêêêêê, louco. Não, 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 não. Tá fô, André. Foi uma confusão, então. Foi uma... Um diálogo extenso. Eu acho que ela quer alguma coisa a três, então. Será, véi? Mas ela falou que gostava de mim, que eu era, tipo, a pessoa dela e tal. Ué, eu amava o meu ex e já fiz a três. Qual o problema? A reação dele é melhor, né, chat? Meu Deus do céu. Galera, sexta-feira não tem ninguém na pureza nesse roleplay, meu irmão. Eu acho que você tem o cara do pau, essa é a realidade. É. Você tem o pau. E o casamento vai acontecer? Então, eu acho que eu vou dar uma diada nele, viu, Kelly? Não, mas vai acontecer. Se Deus quiser, o nosso filhinho tá todo feliz com o casamento, aquela coisa toda, né? Ah, não. Claro, beleza. Sim. A Tainá tava no chato e se ela vai logo. Obrigado por tu tá torcendo pela gente, hein, Kelly? É isso, pô. Sucesso. Amém. Agora é um desafio. Como assim? É nóis, hein, chefinho? Tchau, tchau. 2024, a coisa tá sincera, mano. Esse horário aqui tá igual um campo minado. Acabou? Ele fala mais alguma coisa, né?